Olá, muito boa tarde. Como sempre, eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, que fica no centro histórico de São Paulo, onde a cidade de São Paulo nasceu, o Ponto Zero, a Praça da Sé de um lado, ali a Casa da Marquês de Santos do outro, enfim, onde a cidade começou. E é daqui que eu converso com vocês, do estúdio da B3. As manchetes desse programa principais são as seguintes. O primo pobre, quem diria, enriqueceu. Esse é um dos temas que eu vou tratar com vocês hoje aqui, que é a mutação ocorrida com o milho. E que eu vivi, que eu presenciei, por causa dessa longa experiência trabalhando em jornalismo, eu assisti o primo pobre, o milho. Sempre foi tratado como o primo pobre da soja. Os produtores se interessavam mais pela soja do que pelo milho. E agora o quadro é totalmente outro. Isso eu já conto para vocês. A outra manchete é a seguinte. Existem alguns segmentos do ar do negócio, café é um deles, mas todos os setores têm dificuldade, têm problemas que são difíceis de ser resolvidos quando dependem do governo. Talvez eu já tenha dito isso, mas vou repetir para vocês. Governo não dá nada. Do governo a gente arranca as coisas. Mas já já eu vou falar, eu citei o exemplo do café, mas tem outros. Mesmo a soja, que é um setor super desenvolvido, tem problemas, enfim. Eu vou sugerir algumas ideias de como, provavelmente, pegando experiências internacionais, como provavelmente os setores aqui do Brasil, sejam eles de café, de milho, de soja, do que seja, pecuária, podem tentar resolver os seus problemas. Então, essas duas manchetes. O primo que viveu, o pobre que virou rico e como lidar com essa tremenda burocracia que existe no Brasil, com experiências de outros países. Só para lembrar você, esse programa você assiste aqui pela TV, pelo SBA, TV Canal do Boi. Você assiste também pela página do canal no Facebook. Você pode assistir ao vivo, no mesmo horário. Você pode assistir depois, numa semana mais ou menos depois, no canal que eu tenho no YouTube, Chance Programa Mercado Futuro, e fica lá. Você pode assistir, assistir outra vez, voltar, ver por partes, como você quiser. Fica na página do programa. Além disso, é importante destacar para vocês que eu estou no Twitter, eu estou no Facebook, eu tenho uma página no YouTube, também no YouTube, chamada Direto da Bolsa, que sempre tem informação nova e tem muita gente que acompanha esse Direto da Bolsa também. E estou no Face e eu tenho também um site, que é o hash.com.br. www.hash.com.br. Então, não falta maneiras de me assistir. E aqui mesmo, no canal do Boi, vocês podem me ver quase diariamente no programa apresentado pela simpática colega Sara Kirchhoff, que é um programa que vai ao ar até tarde e noitezinha aqui. Então, é isso aí, só para vocês saberem. Bem, o primo, vamos começar pelo primo, o primo que se transformou, era o primo pobre e ficou rico. Há muitos e muitos anos, o produtor brasileiro fazia um paralelo, uma equiparação. A soja normalmente valia duas vezes o valor da saca de milho, para ele se interessar em plantar soja e milho e tal. O milho, os grandes compradores de milho no Brasil são essas empresas de alimentos que vocês conhecem. JBS, sadia, perdigão, enfim, cooperativas no Paraná, que produzem aves e suínos. E o milho sempre foi tratado, perdão, como um produto de segunda categoria, por muito tempo. As estimativas, as pesquisas para saber qual a safra de milho, sempre foram muito difíceis. Por quê? Por um motivo muito simples. Mas, praticamente, não existe uma propriedade no Brasil que não tenha uma lavoura grande ou pequena de milho. E por que isso? Eu não quero que vocês achem que eu estou com um tom professoral dando aula. É que eu vivi essa história. Aí, todo mundo planta milho. Todo mundo. Se o preço do milho está bom no mercado internacional e tal, o que o produtor brasileiro fazia? Ele pegava e vendia o seu milho no mercado interno. Se o preço do milho está ruim, ele não ia perder com o milho. Ele dava esse milho para a galinha, para os porcos lá na fazenda e engordava. Então, ele pegava um produto vegetal e produzia uma proteína animal. Isso é regra. Então, era muito difícil dizer qual o tamanho da safra de milho do Brasil. Porque nem todo milho que era produzido aparecia. Uma parte considerável dele era consumida internamente. plantava ali e ali ele era consumido pelas galinhas, pelo galo, pelo porco. E ali mesmo ficava a proteína animal, para o sitiante, para o fazendeiro, o que seja. Isso era o passado. O que existe hoje, por exemplo, parecido com isso, é que muitos produtores, muitos pecuaristas que eu conheço, eles, porque ajudam com tecnologia, tem uma certa importância. A criar no mesmo pasto que se cria boi, eles jogam lá uns carneiros também. O carneiro come, enfim, tem lá uma tecnologia que indica que é bom. Então, você pode ter no mesmo pasto boi, bovinos e carneiros. Esse carneiro, por exemplo, a maior parte desses carneiros, eles não entram na estatística da produção brasileira. Por quê? Porque eles são abatidos na própria fazenda e consumidos lá ou aqui em São Paulo, enfim. O mesmo pecuarista traz e consome em São Paulo, consome lá ou dá para os funcionários, enfim. No milho era mais ou menos a mesma coisa. E os preços do milho, os grandes produtores, os grandes compradores, que são as empresas de alimentos, elas eram duras com o produtor. Elas tentavam pagar, pagavam o pior preço possível pela saca de milho. Isso que deixou esse cereal tão nobre durante tanto tempo no Brasil, sendo tratado dessa forma não muito lisonjeira. Bem, neste período todo, ao mesmo tempo que o produtor vendia o seu milho por um preço, às vezes, aviltante, que pagava, mal pagava a sacaria, porque essas grandes empresas não perceberam que elas foram ficando cada dia mais e mais dependentes do mercado de milho. Por quê? Porque a pecuária, bovina, suína e de aves, cada dia consome mais esse milho brasileiro. Bem, já é para pedir um intervalo e eu volto no segundo bloco. Esse tema é complicado, mas eu acho que vale a pena explicar até o futuro. Eu dou uma editada já, já. Vamos ao intervalo e eu volto já, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu falo aqui da B3, como você já sabe. Antes do intervalo eu falava, estava contando essa questão do milho, o que houve essa alteração, essa alteração do mercado. Bem, eu falei muitas e muitas vezes para um executivo que era... E o nome da entidade era diferente. Hoje é a Associação Brasileira do Proteína Animal que cuida do setor de suínos e aves. E tempos passados tinha outro nome. E quem era o CEO dessa entidade era um executivo chamado Cláudio Martins. Eu já há muito tempo dizia para o Cláudio Martins, Cláudio, eu acho que as indústrias de suínos e de aves, também a pecuária, vocês devem se proteger no mercado de milho, seja vindo a bolsa e comprando milho por um preço que eu considero justo, que em inglês é o chamado fair trade, quer dizer, comércio justo. Não explora o produtor de milho porque o milho é um produto importante. Eu dizia isso, como às vezes a gente tem uma opinião e fala, e as pessoas nem sempre te dão bola. Nesse caso, acho que ninguém me deu bola. Por quê? Até então, o milho não fazia parte, o milho brasileiro não era exportado. O Brasil está exportando milho? Ah, é recente, há muito poucos anos. Agora, por que eu dizia essas coisas para o Cláudio Martins na época que cuidava do setor de suínos e de aves? Eu dizia, Cláudio, olha o mundo. Quem é produtor de milho no mundo? Estados Unidos, 380 milhões de toneladas. E claro, como para você ser forte na exportação, é muito recomendável que você tenha um mercado interno forte também. Eu vejo o Brasil com café. Tem um consumo interno muito grande e tem uma exportação a maior do mundo, no caso do café. Eu dizia para o Cláudio. Produtor de milho. Nos Estados Unidos, grande, enorme produtor e grande consumidor. Nos Estados Unidos, praticamente, tem milho em quase tudo, né? Quem já foi para lá sabe disso. É milho de manhã, aqueles flakes, cornflakes, aquelas coisas. Enfim, eles consomem muito milho. Tem uísque de milho, tem salgadinho de milho, tem fora agora o que eles fazem, etanol de milho e por aí vai. Segundo maior exportador, e eles são os maiores vendedores mundiais. Óbvio, os Estados Unidos são. Segundo maior produtor de milho, a China. Bom, mas o que chinês consome de carne suína e de aves, eles produzem, acho que, 200 milhões de toneladas, ou entre 150 e 200, se eu não estou enganado. Mas consomem tudo. E ainda compram, ainda importam. Terceiro maior produtor de milho, é só para você entender o meu raciocínio. Terceiro maior produtor de milho, Brasil. Está chegando aí 100 milhões de toneladas, talvez. Esse ano vai ser uns 80, se eu não estou enganado. Que tem um consumo interno fortíssimo, né? O maior produtor de frango, grande produtor de suíno, terceiro ou quarto. Quantos abovinos são confinados, os 2 milhões, 3 milhões. Quatro milhões, talvez. Só que, depois do Brasil, quem produz milho? A Argentina. Que esse ano está ajudando todos os produtores de grãos do Brasil, porque está tendo uma seca muito forte na Argentina. Acontece, né? Desgraça lá, bolança cá. Então, de repente, o Brasil começou a exportar milho. E a soja brasileira, o farelo de soja brasileira, é tido como mais proteico do que o farelo produzido em outros países. A Argentina e os Estados Unidos, principalmente. E o milho também tem uma qualidade muito grande, o milho brasileiro. O que que aconteceu? Em poucos anos, o Brasil, que sempre sobrava milho, que vendia uma sacra de milho por 5 reais, 4 reais em algumas regiões mais distantes, o Brasil passou a exportar, para dizer um número redondo, algo perto de 30 milhões de toneladas de milho. É um número expressivo. O Brasil está praticamente sendo o principal, o segundo principal player, o vendedor de milho no mercado mundial. E vai para a China, enfim. Aí, o que que aconteceu? O produtor, as cooperativas, os traders, eles perceberam que o milho deixou de ser aquele produto que não era dolarino, dolarizado, que a soja que é dolarizada, que viram que tem o mercado internacional, comprador de milho e pagam o preço internacional, certo? Nem sempre o preço interno é igual ao preço internacional. Então, cabriu-se a janela, abriu-se essa avenida, que é isso que eu chamo da transformação do pobre para o rico. O milho virou uma comodidade para o Brasil importantíssima. E o mercado externo quer comprar o produto brasileiro. Aí, teve um problema numa safra recente, há dois anos, talvez. E os exportadores, eles, quando fazem o contrato, eles têm que cumprir o contrato no exterior. Eles continuaram vendendo para o exterior e houve uma redução na oferta do mercado interno. Com o plantel de aves que nós temos, de suínos e os confinamentos. O que aconteceu? Aquela saca de milho que, lá em primavera, sei lá, a produtora engolia cinco reais por uma saca de milho, ela foi cinquenta. E a indústria se arrebentou toda, todas quase tiveram prejuízo. Aí, no caso, eu acredito que, não apenas eu, mas eles devem ter sido aconselhados por outros analistas, enfim, a fazer um esquema de proteção. Porque um produto que você depende de sol, de chuva, de não ter praga, enfim, da intenção do produtor de plantar mais ou plantar menos, o risco é muito grande. Então, as indústrias perderam, bobearam nesse negócio de não se proteger e todas amargaram enormes prejuízos quando a saca de milho foi a cinquenta reais. E este ano, novamente, o Brasil tem compromisso de exportação. E eu peguei até uns preços aqui, se vocês quiserem saber, de mais ou menos quanto é que está a saca de milho. Vejam vocês. Campinas, que é a praça formadora de preço, o milho já está cotado, SIF, a trinta e nove reais. No porto de Paranaguá, trinta e seis no Paraná. Você pega uma região que importa muito milho, estou falando de aves e suínos, Chapecó, por exemplo, Santa Catarina, trinta e oito reais. Isso eu estou falando no final de março, começo já logo em abril. Então, foi essa transformação que ocorreu no mercado de milho. Hoje, o produtor sabe muito bem que se ele tiver as cooperativas, principalmente, se o mercado interno não tiver oferecendo um preço razoável por esse cereal, seguramente o mercado externo é comprador de milho, porque o Brasil deve estar se transformando em um dos principais fornecedores mundiais desse cereal. Então, essa foi a transformação. Então, o milho, aquele milho que eu vi, que era, ah, não, milho. Então, hoje é o milho, 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 porque o mercado interno é enorme, nosso, e o externo já demonstrou que é uma alternativa absolutamente muito interessante para a produção brasileira desse cereal. Bem, vamos ao intervalo. Depois do intervalo, então, eu vou falar da questão da organização aqui. Até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu falo aqui do estudo da B3. Bom, o milho, vocês já entenderam, eu vou passar para um outro assunto. Outro assunto é um assunto, digamos, de base, de fundo. Os problemas que alguns setores da agricultura, do agronegócio enfrentam. Não adianta falar que tem que pedir para o governo. O governo, eu já falei para vocês, vou repetir novamente. O governo, a gente não pode esperar nada deste sistema político brasileiro. O governo não dá nada, a gente arranca com muita dificuldade. Então, vamos lá. Por exemplo, tem alguns setores aí, o café é um deles, que diz que o governo está errando no cálculo de taxa de... Dizer qual é o preço mínimo da saca de café. Pessoal da soja, por exemplo, exige, mas também não acontece nada. Faltam 100 quilômetros de asfalto na BR-163, que vai levar lá para os portos do norte do país. Pessoal da Laranja, aqui em São Paulo, Minas, viram que, a depender do governo, eles iam passar a eternidade discutindo, produtor discutindo com indústria de laranja, se acertaram entre eles. E eu vou dar um exemplo para vocês. Qual é a situação? Não dá para esperar do governo. O produtor tem que se juntar e tomar a rédea da situação e tentar, aí sim, influenciar o governo dos seus desejos. Quer um exemplo mais concreto do que o Congresso norte-americano nos Estados Unidos? Não se aprova nos Estados Unidos uma vírgula sequer que possa causar qualquer constrangimento para a agricultura norte-americana. Eles são os maiores produtores de soja, o maior produtor de milho. Soja, o Brasil está chegando lá, mas acho que são. São grandes produtores de proteína animal, são produtores de milho, etanol, etc. E por que isso? Eu vou dar um exemplo de um programa que os produtores de soja em milho-americano fizeram. Não sei se ainda continuam fazendo, eu acredito que sim. O programa se chamava-se pay-off. O que era o pay-off? Lá a soja eles vendem para o bushel, que são 27 quilos e alguma coisa, 210, 230. Cada bucha de soja que o produtor entregava no armazém, lá no Elevator, como eles chamam, meio dólar, ele dedicava para esse pay-off, que é um fundo do setor. Bom, se você imagina meio dólar para o bucho, vocês imaginam a produção de 115, 120 milhões de toneladas, quantos dólares não são? Esse fundo existe para algumas coisas. Eu vou citar aqui dois exemplos, ou três. Um, o setor, o produtor, as cooperativas que bancavam a pesquisa para a soja. Vocês queriam desenvolver uma soja mais precoce, uma soja mais tradicional, mais tardia. Não era o governo, não é a Embrapa. Os produtores com o seu fundo que pagavam pesquisa. Esse é um, não dependia do governo. Eles mesmo faziam. Segunda coisa, marketing reverso eles faziam. O que é o marketing reverso? É vender a soja americana. Eles tinham escritório na Ásia, antes de se falar em China. Tinha um escritório para fazer as pessoas consumirem soja, porque eles são grandes produtores, eles querem vender a soja deles para todo mundo. Marketing reverso. Tudo isso custa dinheiro. Não é o governo que fazia. Não é a PECS, não tinha a PECS lá. Eram os produtores que bancavam. E o que eu considero mais importante, é evidente que eu, como vocês todos, acho que o sistema político brasileiro está completamente falido. Não tenho a menor vontade de votar em ninguém. Não acho que esses vereadores, deputados estaduais, federais ou senadores me representem. Eles representam o grupinho deles. Mas, é o que temos aí. Qual a terceira coisa que os produtores americanos faziam, ou fazem até hoje com o pay-off? Eles bancavam campanhas, bancam campanhas de políticos, deputados que estejam ligados ao setor. e que lá no Congresso deles, em Angóstico, defendam, criando legislação para beneficiar o setor, ou, mais importante ainda, impedindo que qualquer coisa que possa prejudicar o setor do agribusiness americano seja aprovado no Congresso. Então, não pedem para o governo. Eles pagam, eles fazem e estão melhores do que nós. Esse é um exemplo. No Brasil, o setor de laranja, São Paulo é o maior produtor de laranja para a indústria, mas tem o Triângulo Mineiro, o Sul de Minas, e tem também no Nordeste alguma coisa. Eles viviam se matando, produtores e industriais. Aí, criaram fundecitos com o dinheiro do produtor e dinheiro da indústria. E o fundecitos, hoje, é uma referência em pesquisa no combate às principais doenças aí, greening, o que seja. Para vocês terem uma ideia, o Brasil produz, sei lá, 400 milhões de caixas de laranja de 40 quilos. Esse ano, acho que produziu mais até. E o segundo maior produtor é a Flórida. A Flórida errou na estratégia adotada para combater essas doenças aí. Esse ano não vai produzir praticamente nada. Vai depender totalmente do suco importado do Brasil. Então, por exemplo, o setor de laranja se resolveu. Criou um centro que é referência, que é o fundecito que fica, se eu não me engano, em Araraquara, ali na região de Ribeirão Preto e tal. Então, não adianta esperar do governo. O setor de café, que tem esse problema, o pessoal da soja, por exemplo, tem a ProSoja, que se mexe e bem. É uma entidade bancada pelos produtores. Mato Grosso. Aliás, acho que tem a ProSoja no Brasil inteiro. Hoje. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é isso. Eu não vejo solução na frente parlamentar. É importante. É a maior frente parlamentar da agricultura. É a que domina o Congresso. Mas o único jeito efetivo de você tirar esses pseudo-líderes do setor, que eles se acham líderes, mas não são. E construir uma agricultura mais eficiente, um seguro rural eficiente, que todo mundo possa ter. Construir a infraestrutura que falta, melhorar porto, melhorar estrada para o Arco Norte, onde há a nova fronteira agrícola. Não espere nada do governo. Porque nós estamos com... O nosso governo é ruim demais. E não é esse, não. Já são vários. Então, o governo, entenda de uma vez por todas, o governo não produz um tostão. O governo arrecada. No caso, o nosso brasileiro, arrecada e gasta mal. Então, se ele arrecada e gasta mal, a única coisa que nos resta é a gente arrecadar e a gente arrecadar.